Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Guilherme, sou professor de Biologia e essa é mais uma aula de Fisiologia Vegetal. Nós vamos falar um pouquinho sobre o funcionamento de uma estrutura chamada estômato. Só para situar vocês, a gente falou de transporte de seiva bruta e nessa aula eu expliquei a vocês que para a seiva, que está lá na raiz, ser transportada até a região da copa da árvore, nós temos fatores que vão ajudar esse transporte. O principal fator pessoal é a transpiração estomática. Vamos tentar relembrar isso aqui, imagina que aqui é o tronco da árvore, aqui é a copa e lá embaixo a raiz. No momento que as folhas lá da copa abrem os seus estômatos, inicia um processo de transpiração lá em cima e esse processo transpiratório promove a absorção de água lá na raiz. E isso vai conduzir a seiva bruta de maneira unidirecional, de baixo para cima. Agora o que eu quero explicar para vocês é como é que funciona esse estômato. O que é o estômato? A gente já estudou em uma aula de histologia, da parte de revestimento. Vou deixar uma tag aqui em cima para vocês sobre essa aula aí. Se você não viu, é bem legal assistir a aula. Agora nós vamos voltar naquela estrutura chamada estômato, vou dar uma revisada rápida com vocês e a gente vai ter uma noção um pouquinho mais fisiológica do processo. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, gente, imagine que a minha mão é a folha, tá? Normalmente em folhas de plantas dicotiledones, na parte inferior nós temos um monte de furinhos, furinhos microscópicos e esses furinhos são do que esse buraquinho que está entre essas duas células. Nós temos vários e vários e vários e vários furinhos. É bem legal, se você quiser procurar aí no Google, digita aí no seu buscador, pode ser outro também, digita aí estômato, corte histológico ou coloca estômato, imagem real, você vai ver lá aí nas imagens como esse estômato é e ele está localizado embaixo das folhas. Então preste atenção, o estômato na verdade é um conjunto de estruturas. O estômato é formado por células guarda, que são essas células aqui, vamos puxar aqui, Células guarda, certo? E essas duas células guarda abrem o seu, perdão, elas promovem a abertura de um buraquinho chamado de hostíulo. Aqui está o hostíulo, beleza? Essas células guarda, pessoal, são células epidérmicas modificadas. Essas outras células epidérmicas que a gente tem aqui são células epidérmicas normais, mas que vão ajudar por estar em contato com as células guarda no funcionamento do estômato. Então a gente costuma chamar essas células de células acessórias. Vamos colocar aqui, ó. Células acessórias. Então para a gente compreender o mecanismo de funcionamento do estômato, a gente tem que sacar uma coisa primeiro. Esse buraquinho aqui, ó, ele pode abrir ou ele pode fechar. Então o hostíulo vai abrir ou fechar conforme a necessidade da planta. E por que ele abre? Por causa do funcionamento das células guarda. Preste atenção no seguinte, quando as células guarda se enchem de água, elas ficam... Enxadas. Túrgidas, a gente chama na biologia. Quando essas células ficam túrgidas, ok? Túrgidas. Elas promovem a abertura do hostíulo. Claro, elas ficam cheinhas. E por causa de uma disposição que elas têm na parede celular aí, elas vão promover a abertura quando ficam túrgidas, ok? Aí, quando essas células aqui perdem água, beleza? Perdem água, elas vão ficar flácidas. E quando tem essa flacidez, fecha-se o hostíulo. Deu pra sacar? Quando fica túrgido, abre o hostíulo, abre o estômago. Quando ela fica flácida, perde água, ela vai fechar o hostíulo. O que é importante a gente relembrar? Eu digo relembrar porque a gente já falou sobre isso no passado. Essas células guarda são células sensíveis à luz. Inclusive elas têm cloroplastos. Eu desenhei eles ali, tá? E é por isso que a luz é um fator tão influente do processo de abertura e fechamento estomático. Quando a célula quer se encher de água, ela vai promover pra dentro dela bombeamento de potássio. Vamos colocar aqui, ó. Potássio. O potássio vai ser bombeado ali pra dentro. Da onde vem esse potássio, professor? De células acessórias ou de outras regiões ali de células que estão em contato com as células guarda. Mas principalmente dessas células acessórias. Então no momento que entra potássio ali, ó. Tchã, 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 tchã. A gente vai criar um gradiente de concentração. Você estuda isso em biologia celular, ok? Encheu de potássio aí, vai aumentar aquilo que a gente chama de potencial osmótico. Ou seja, a água vai ficar com vontade de entrar pra diluir esse potássio. Então vamos só entender o seguinte, ó. Célula guarda. Quando ela aumenta a sua concentração de potássio, ela vai bombear potássio ali pra dentro. Ela vai promover um maior potencial osmótico. Ok? E com isso, a água entra e a célula fica túrgida. Certinho, pessoal? Ó, a célula aguarda. Aumenta a sua concentração de potássio, né? Bombeia potássio ali pra dentro. Isso aumenta o potencial osmótico e a célula fica túrgida. Resultando em abertura do hostíulo. O hostíulo abre, certo? Agora, professor, isso aconteceu ao contrário. Se diminuir a quantidade de potássio, ou seja, o potássio ser jogado pra fora, a água vai junto. Então, ó, diminuiu a concentração de íons potássio, diminui, vai ter um menor potencial osmótico. Então, vai diminuir o potencial osmótico assim, quer dizer que a gente vai ter uma passagem de água das células guardas pra células acessórias. E com isso a célula fica flácida. Muito bem. Célula flácida promove fechamento do hostíulo. Entendido? Não é difícil, né? Pra gente finalizar, eu queria só falar um pouquinho de quando o hostíulo vai abrir ou fechar em função de alguns fatores importantes. Que fatores são esses? Vamos pensar o seguinte. O mecanismo morna a planta, uma coisa mais importante que a planta faz e que a gente lembra, é uma coisinha chamada fotossíntese. Então, esses fatores de fotossíntese são fundamentais pra abertura e fechamento, ou pra regular a abertura e fechamento de solto. Vamos colocar aqui, ó. Fatores. Fatores que condicionam a fotossíntese. Vamos pensar um pouquinho, eu tenho certeza que você vai saber me responder. Quais são os três fatores necessários pra que a gente tenha uma fotossíntese? A primeira coisa é... Luz. Bem... Luz. E a segunda, professor? A planta precisa de luz. Ela precisa de capturar da atmosfera. Agora, gás carbônico. Então, vamos colocar aqui, ó. Concentração de CO2 no mesófilo. O que é o mesófilo mesmo, professor? Que eu não lembro. A gente estudou isso lá na parte de histologia da folha. Vou deixar uma tag ali em cima pra você clicar, se você não souber direito o que é esse mesófilo. Mas pra gente resumir, é o meio da folha, tá? Então, a concentração de gás carbônico no meio da folha é um fator importante pra abertura ou fechamento do estômago. E o terceiro fator que a gente vai precisar lá na fotossíntese. A planta precisa de luz, precisa de gás carbônico, que vem da atmosfera, e precisa de água. Muito bem. Disponibilidade de água. Perfeito. Preste atenção aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu pegar um giz amarelinho aqui. Não pode ser esse branco mesmo. Eu fiz uma tabela pra vocês, tá? Nessa tabela eu coloquei duas colunas. E aí a gente vai colocar nessa tabela o seguinte, ó. Muita ou pouca. Setinha pra cima ou muita? Pouca. Vamos tentar raciocinar conjuntamente. Isso é uma coisa perfeitamente dedutiva. A gente acha que às vezes biologia é um horror de decora erba assim. Não é tanto não. Você pode imaginar um pouquinho. Pensa o seguinte, esse estômago, ele é fundamental pra que tenha fotossíntese. Porque é através do estômago que a gente vai ter a transpiração. E aí ele vai conseguir água lá de baixo. A gente vai também ter através desse estômago a captura do CO2 pra que a planta possa fazer a fotossíntese. E a gente vai imaginar, pô, ela precisa abrir ou fechar o estômago em determinadas situações. Vamos pensar o seguinte, uma planta que não tenha luz, pouquíssima luz, de noite, cara, ela tá sem luz. Ela precisa abrir o seu estômago? De noite? Pergunto, de noite a planta vai fazer fotossíntese? Não, cara. Não vai fazer. Então o que a planta pensa lá na cabecinha dela? Não tem cabeça, né? Mas vamos tentar imaginar dessa forma. Se não tem luz, eu não vou deixar o meu estômago aberto pra ele ficar perdendo a água e eu ficar desidratando. Então vamos pensar o seguinte, ó. Que quando não tem luz, pouca luz, o estômago fecha. Certo? Quando tem luz, o estômago abre. Agora vamos para o segundo fator, CO2. Imagine, eu tô falando CO2 dentro da folha. A folha vai fazer fotossíntese. Imagine que eu não tenho gás carbônico dentro da folha. O que a planta faz? Pô, se ela não tem CO2 dentro da folha, ela abre o seu gostil pra poder entrar gás carbônico. Não é verdade? Ela tá sem gás carbônico. Então ela abre pra poder entrar. Então, gente, se tem pouco CO2 no mesófilo folhado, a gente vai ter uma abertura estomática. Se tem muito gás carbônico na folha, a planta não vai querer ficar pegando mais gás carbônico. Então ela vai fechar o seu estômago. Agora vamos pensar nesse último fator que é bem importante. A questão da água. Imagine que a planta tem pouquíssima água disponível lá na raiz. Pouca. Faz alguns dias que não chove. A planta não tem mais água disponível na raiz. Ela pode abrir o seu estômago sim ou não? Vamos lembrar de uma coisa importante, gente. O estômago tem uma estrutura importantíssima pra condução de seba bruta. Mas ela é um local de transpiração. Lembra na aula passada que eu comentei que uma planta perde água muito mais do que um animal? Nós temos mecanismos muito complexos pra reter água dentro do nosso corpo. A planta, no momento que ela abre esses buraquinhos, ela tá perdendo água, perdendo água, perdendo água. Aí eu pergunto pra você, se não tem água lá embaixo na raiz, ela vai ficar querendo pegar água? Perder água, perdão. Não. Se não tem água, ela não vai querer perder. Então ela vai fechar o seu estômago. Você já deve ter percebido que em plantas, quando ela não chove, alguns dias, ou plantas que você tem aí na sua casa, se você não der água, ela vai murchar. Por quê? Porque ela começa a desidratar. Ela vai desidratar porque por mais que ela não tenha água na raiz, ela tá transpirando por esse buraquinho. Então vamos pensar o seguinte, se tem pouca água, vamos evitar a transpiração. Ou seja, vamos fechar o nosso estômago. Fecha. Agora, se tem água à vontade lá embaixo, vamos transpirar, não tem problema nenhum. Vamos mandar essa água pra cima, então o estômago abre. Certinho, pessoal? Uma coisa importante aí, ó, pra vocês, só pra dar uma ilustrada um pouquinho nessa parte. Muitas vezes, muitas vezes a gente quer, por exemplo, fazer uma estaca de uma planta como uma roseira. Ah, eu ouvi falar que se eu pegar um galho de roseira e cravar ele no chão, tá? Se eu cravar ele no chão, dali vai começar a brotar raiz e dali vai nascer uma nova roseira. É verdade isso, professor? É verdade sim. A pergunta que eu deixo pra vocês é a seguinte. Esse galho que eu pego de uma roseira velha e cravo no chão e espero que um dia vire uma nova roseira, esse galho eu devo colocar ele no chão com folhas ou sem folhas? E por quê? A pergunta está no ar, eu quero que vocês coloquem nos comentários o que vocês acham. Eu vou respondendo e vou orientando vocês na medida do possível. Certo? Se a aula foi legal, pessoal, se essa aula te ajudou de alguma maneira, eu gostaria muito que você desse o seu like e se você tem alguma sugestão, alguma crítica, por favor, coloque ela embaixo ali nos comentários. O quadro aqui está disponível num link que eu deixo do meu Instagram. Então é só você clicar ali também que você tem acesso ao meu quadro e aí você pode copiar o conteúdo sem maiores problemas. Certinho? Ah, aqui nesse bezinho do lado, se você clicar nele, você está se inscrevendo no meu canal e assim colaborando com o crescimento dele. Um grande abraço para todos vocês, bons estudos e tchau!